Metade 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 Posição 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 Genético 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 Pote 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 Também 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 Capítulo 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 Torta 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 Reclamar 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 Perto 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 Arranha-se-eu 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 Metade Metade Posição Posição Genético Genético Pote Pote Também Também Capítulo Capítulo Torta Torta Reclamar Reclamar Perto Perto Arranha-se Arranha-se Osso 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 Nascimento 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 Ferir 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 Todos 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 Tela 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 Nenhum Nenhum Tempos Flutu he C Osso Osso Nascimento Nascimento Dedo do pé Dedo do pé Ferir Ferir Todos Todos Tela Tela Nenhum Nenhum Fraco Flutuador Flutuador Médico Médico Tentativa 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 Ferro 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 Círculo 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 Propósito 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 Culpa 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 Cooperação 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 Bife 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 Quanto 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 Cooperação 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 Condição Condição Tentativa Tentativa Ferro Ferro Círculo Círculo Propósito Propósito Culpa Culpa Cooperação Cooperação Bife Bife Conto Conto Plação Plação Condição Condição Contoso 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 Lixo 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 Característica 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 Ilha 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 Diferente 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 Braço 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 Eleição 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 Deslizar 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 Vidro 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 Idioma 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 Contioso Conteúdo Lixo Lixo Característica Característica Ilha 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 Eleção. Deslizar. Deslizar. Vidro. Vidro. Idioma. Idioma. Câmara. 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 Terra. 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 Realmente. 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 Aldeia. 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 Fabricante. 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 Do. 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 Charme. 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 Droga. 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 Do. Farm. Retiro. Edit. Respirar. Sam. pira. Respirar. Respirar. Cachorro 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 Câmera Câmera Terra Terra Realmente Realmente Aldeia Aldeia Fabricante Fabricante Do Do Charme 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 Droga Droga Respirar 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 Cachorro Cachorro Suspiro 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 Arremesso 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 Consciente 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 Regra A regra A regra A regra Tudo 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 Hora 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 Galão 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 Aceita 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 Mensagem 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 Polegas 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 Suspiro Suspiro Arremesso 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 Consciente 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 A regra A regra Tudo 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 Hora 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 Galão 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 Aceita 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 Mensagem 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 Polegas 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 Instantâneo 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 Romance 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 Placa Frequência 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 Restaurante 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 Membro 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 Borda 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 Traço 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 Assim Asしました Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim permanecer 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 instantâneo instantâneo romance romance placa placa frequência frequência restaurante restaurante membro membro borda borda traço traço aceno com a cabeça aceno com a cabeça permanecer 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 pequeno 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 a a a a a brilhante 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 caverna 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 unir 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 Sexo 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 Helicóptero 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 Pelo 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 Laço 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 Pequeno Pequeno Imaginação Imaginação A A Brilhante 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 Caverna 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 Unir Unir Sexo 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 Helicóptero 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 Pelo 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 Laço 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 Louco 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 Parlamento Parlamento Paz de todos Paz de todos Paz de todos Paz de todos Acima 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 Eco 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 Resposta 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 Aventura 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Experimentar 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 Completo 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 Louco Louco Parlamento Parlamento Pastor Pastor Acima Acima Ego Ego Resposta Resposta Aventura Aventura Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Experimentar 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 Completo Completo Onça 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 Interruptor Interruptor Profundo 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 Juntos 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 Salgado Estabucer 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 Dobra 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 Frase 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 Rude Rude Latido 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 Onça Onça Interruptor Interruptor Profundo Profundo Juntos 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 Salgado Salgado Estabucer 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 Rude Latido Latido Tópico 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 Bastante 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 Gerente 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 Clima 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 Mudança 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 Científico 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 D D D D D Assustador 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 Justa 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 Favor 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 Tópico Tópico Bastante Bastante Gerente Gerente Clima Clima Mudança Mudança Científico Científico D D D Assustador Assustador Justa Justa Favor 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 Nem 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 Estudo 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 Unicum Unicum Único Único Cajado 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 Um negócio Um negócio Um negócio Superfície 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 Recitar 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 Lobo 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 Automóvel 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 Crescimento 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 Nem Nem Futuro 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 Único 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 Cajado Cajado Um negócio Um negócio Um negócio Superfície Superfície Recitar Recitar Lobo 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 Automóvel 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 Crescimento 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 Joalheria Linha 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 Enterrar 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 Esboço 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 Relação 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 Concha 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 Agência 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 Macaco 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 Continente 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 Conchão 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 Joalheria Joalheria Linha Linha Enterrar Enterrar Esboço Esboço Relação Relação Concha Concha Agência 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 Macaco Macaco Continente 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 Conchão 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 Sensato, sensato, sensato. Discar, 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 discar. Sério, 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 cheiro, cheiro. Cheiro, não mais, não mais, não mais, não mais. Geneticamente. 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 Órgão. Órgão. Orgão Orgão Diumic 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 Pecots 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 Arquiteto Arquiteto Sensato Sensato Discar Discar Sério Sério Cheiro Cheiro Não mais Não mais Geneticamente Geneticamente Orgão Orgão Diumic Diumic Pecots 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 Libra 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 Uma 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 Educavo 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 Recibo 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 Para 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 Oficina 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 Multidão 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 Negligência 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 Oriental 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 Metvo 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 Libra Libra Uma Uma Educado Educado Recibo Recibo Para Para Oficina Oficina Multidão Multidão Negligência 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 Oriental Oriental Metvo 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 Doença Tuença 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 Vêspera 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 Lembrar 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 Amizade 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 Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Jago 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 Rutaíron 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 Esperança 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 Balanço 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 Rã 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 Doença Doença Véspera Véspera Lembrar Lembrar Amizade Amizade Do Mar Do Mar Jarro Jarro Ruteiro 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 Esperança 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 Balanço 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 Arme 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 Sofra 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 Expedição 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 Desempenho 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 Relativo 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 Humor 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 Postar 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 Estalar 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 Carimbo 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 Cidadão 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 Arma 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 Sofra Sofra Expedição 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 Desempenho 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 Relativo Relativo Humor 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 Postar 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 Estalar 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 Carimbo 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 Cidadão 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 Chuveiro 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 Cheveiro Trimestre 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 Discordar 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 Geleia 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 Abelha 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 Honestidade 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 Luvã 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 Mundo 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 Olavo 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 Grávida 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 Cheveiro Cheveiro Trimestre Trimestre Discordar Discordar Geleia Geleia Abelha Honestidade Honestidade Luvã Luvã Mundo Mundo Olavo Olavo Grávida Grávida A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Sangue 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 Campanha 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 Vida 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 Formiga Habilidade 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 Selvagem 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 Advertir 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 Dor 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 Falta 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 A não ser que A não ser que Sangue Sangue Campanha Campanha Vida 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 Formiga 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 Habilidade 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 Selvagem 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 A divertir A divertir A divertir Advertir Dor Dor Falta 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 Importam 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 Falha Falha Atraente 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 Robô 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 Peh 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 Reserva 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 Interprestar mal Compartilhar 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 Alvorecer 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 Afiado 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 Importam Importam Falha Atraente Atraente Robô Robô Pé Pé Reserva Reserva Interpretar mal Interpretar mal Compartilhar 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 Alvorecer Alvorecer Afiado Afiado Passatempo 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 Urgente 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 Folha, 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 sena, 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 sena. Marinho, 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 lida, lida, lida. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Despaço. 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 Ovelha. 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 Passatempo. Passatempo. Urgente. Urgente. Morto. Morto. Folha. Folha. Sena. Sena. Marinho. Marinho. Lida. Lida. Esboço. Profa. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Despaço. despacho ovelha ovelha engenharia 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 evita 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 brilho 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 grama 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 sentar 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 parece 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 curioso 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 nós 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 temos planeta 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 topo 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 engenharia 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 evita 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 brilho 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 grama 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 sentar 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 parece 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 curioso 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 nós nós planeta principalmente 14 is cantares 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 Diretor 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 Hospedeiro 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 Convite 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 Piloto 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 Solteiro 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 Esferrapado 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 Mascarar 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 Contemplar 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 Mosca 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 Cantares Cantares Diretor Diretor Hospedeiro Hospedeiro Convite Convite Piloto Piloto Solteiro Solteiro Esfarrapado 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 Mascarar Mascarar Contemplar Contemplar Mosca 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 Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Feat Os Feat Fada Feat 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 Me Feat 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 Sorriso Microfone Corrigir Prejuízo 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 Poluição 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 Assistência 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 Embruso 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 Público 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 Descansa Em Paz Descansa Em Paz Fada Fada Sorriso 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 Microfone Microfone Corrigir 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 Prejuízo Corrigir Prejuízo Só poluição, poluição, assistência, assistência, embrulho, embrulho, público. Duvidamente, suavemente, suavemente, suavemente. Capacete, 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 capacete. Turista Atenção 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 Salto 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 Númias 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 Ordenar Bastão 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 Maravilha 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 Capacete 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 Nomear Nomear Ordenar Ordenar Bastão Bastão Maravilha Jardim da Infância 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 Em 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 Transmissão 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 Basquetebol 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 Precisar 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 Transiunte Transmissão Transiunte 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 Corrida 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 Enigma 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 Tempestade 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 Fábula 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Em Em Transmissão Transmissão Basquetebol Basquetebol Precisar Precisar Transiunte Transiunte Corrida Corrida Enigma Enigma Tempestade 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 Fábula 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 Jardins Lógico 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 Sobre Piedade 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Abuso 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 Partida 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 Grujeta 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 Marinheiro 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 Exatamente 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 Posso 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Sobre Sobre Piedade Piedade Ficar de pé Ficar de pé Abuso Abuso Partida 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 Grujeta Marinheiro 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 Exatamente Exatamente Posso 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 Reunir 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 Orgulho 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 Amedrontar 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 Pressa 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 Reciclar 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 Pia 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 Quer Oxigênio 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 Criança 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 Reunir Reunir Orgulho Orgulho Trigo Trigo Amedrontar Amedrontar Pressa Pressa Reciclar Reciclar Pia Pia Quer Quer Oxigênio Oxigênio Criança Criança Energia 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 Isto 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 Aro 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 Miserável 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 Projeto Confundir 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 Marido 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 Destruir 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 Morte 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 Padronizar Energia Energia Isto Isto Aro 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 Miserável Miserável Projeto 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 destruir morte padronizar passeio 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 até 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 se 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 referir-se referir-se estéril 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 favorito 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 mês 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 rapido 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 apoio suporte interromper 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 indica indicar passeio 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 até 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 referir-se 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 estério 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 Mês Rápido Rápido Apoio, suporte Apoio, suporte Interromper Interromper Indicar Indicar Esmaga-se 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 Balão 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 Susto 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 Desenvolvimento 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 Dificuldade 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 Herói 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 Desenvolvimento 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 Casamento Relógio 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 Necessário 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 Esmagar Esmagar Balão Balão Susto Susto Desenvolvimento 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 Dificuldade 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 Herói Herói Desejo Desenvolvimento Desejo Casamento 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 Relógio 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 Necessário Necessário Era Sombrio 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 Nave Espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Surpreender 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 Responder 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 Deixei 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 Tradicional Mostro 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 Superação 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 Queiloroso 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 Cliente 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 Sombrio Sombrio Nave espacial Nave espacial Surpreender Surpreender Responder 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 Deixei Deixei Tradicional 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 Mostro Mostro Superação Superação Queiloroso 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 Cliente 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 pensar 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 faço 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 parceiro 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 explorar 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 Prova 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 Golf 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 Nuvem 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 Avançar 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 Prisão 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 Você 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 Se Pensar 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 Explorar Explorar Prova 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 Avançar 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 Graduado 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 Inferior 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 Arroz 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 Massa Massa Mansa Mansa Brigo 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 Silencioso 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 Pombo 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 Divicaz 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 Estado 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 Comprimido 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 Graduado Graduado Inferior Inferior Arroz 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 Massa Massa Perigo 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 Silencioso 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 Pombo Pombo Dedicar Dedicar Estado Estado Comprimido Comprimido Valioso 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 C C C C Trancar 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 Intentars 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 I I I I Qualidade 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 Bem-Succedido 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 Explosão 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 Amostra 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 Roda 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 Valioso Valioso C C C C Trancar Trancar Intentars Intentars I I I Qualidade Qualidade Bem-Succedido Bem-Succedido Explosão Explosão Amostra 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 Roda 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Princesa 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 Desenhar 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 Re Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho representar 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 calma 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 arranjo 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 vela 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 grito 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 agora 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 em direção a em direção a princesa princesa desenhar 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 mais velho mais velho mais velho representar representar calma 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 Agora, agora, estrondo, 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 estrondo. Trabalhos, poder, poder, poder. Poder, opinião, opinião, opinião. Chocar, 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 chocar. Livro. 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 Arma de fogo Engenheiro Estrondo Estrondo Trabalhos Trabalhos Poder Poder Opinião Opinião Chocar Chocar Livro Livro Poluir Poluir Rescrever Rescrever Arma de fogo Arma de fogo Engenheiro Engenheiro Golpe 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 Força 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 Preço 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 Leão 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 Negativo 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 Levantar 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 Guia 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 Pista 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 Molhado 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 Tempo Função 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 Golpe Golpe Força Força Preço Preço Leão Leão Negativo Negativo Levantar Levantar Guia Guia Vista Vista Molhado Molhado Função Função Célula 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 Palácio 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 Coleção 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 Lixo 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 Presente 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 Definitivamente 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 Poeta 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 Que 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 Eranya 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 Aranha Equipamento 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 Célula Palácio 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 Coleção Coleção Lixo Lixo Presente 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 Definitivamente Definitivamente Poeta 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 Engraçado Para trás Para trás Dispositivo 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 Aceitar 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 Cabelo 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 Nós 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 Concentrado 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 Sucesso 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de O O O O Engraçado Engraçado Para trás Para trás Dispositivo Dispositivo Aceitar Aceitar Cabelo Cabelo Nós Nós Concentrado 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 Sucesso Sucesso Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de O O O Separado 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 Ano 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 Assim Azul 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 Visita 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 Refeição 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 Submarino 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 Touro 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 Faculdade 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 Resgatar 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 Colocar 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 Separado Separado Ano Ano Assim Assim Visita Visita Refeição Refeição Submarino Submarino Touro 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 Faculdade Faculdade Resgatar Resgatar Home Sur虐 Kukar Kukar Desg flare Amor